O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis, tu lo descobre, intervém. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória para todo simples, oh Pai. Agora, meus filhos, que ouvi falar de guerras, rumores de guerras, reino contra reino, nação contra nação tempestades, terremotos, inundações, pestilências, fomes conscientizai-vos, é apenas o princípio das dores que enunciei para enunciar no meu retorno eu sou o emissário do Pai, reconheço o vosso direito de pensar e de ser o que quiserdes, desde que me respeiteis o direito e deveres esclarecer quem sou não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou mas isto não altera a minha realidade pensais que é fácil, obedendo a meu Pai andar indumentado assim os ignorantes zombando de mim ainda que os malignos condenaram Galileu a terra continuou gravitando em torno do sol o sol brilha e mesmo que todos duvidassem ele não deixaria de ser sol assim também, ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo continuou sendo o mesmo que crucificaram não me é facultado abrir a cabeça do Nécio com um serrote e introduzir-lhe um bilhetinho dizendo acorda-te ignorante, desperta-te sou em Cristo, filho do homem somente o demônio Herodes possuído pelo demônio perdeu e exige milagres maligno disse enquanto eu jejuava dois mil anos se és o filho de Deus transforme estas pedras em pão ao que lhe respondi nem só de pão vive o homem em verdade, em verdade vos digo eu não preciso provar nada a ninguém porque o óbvio é onulante e não carece de provas vós, meus filhos, é que necessitais provar que sois dignos de meu Pai supremo Criador único ser reincriado único eterno único ser digno de adoração e veneração onde presente, onde inciente, onde impotente único Senhor do Universo lembrai-vos que eu vos adverti orai e vigiai que ninguém vos engane que muitos virão em meu nome e eles vieram em meu nome Mateus 24, versículo 5 e 24 fizeram prodígios enganaram e com fruto da chantagem do dízimo e da venda de falsos sacramentos compraram emissoras de rádio e televisões desde que eu disse Mateus 10, versículo 8 dai de graça o que de graça recebestes todo e qualquer sacramento comprei-se falso e para distinguir-me deles meu Pai me reenviou com um nome novo Indre Apocalipse 3, versículo 12 Indre é o nome que eu paguei com meu sangue na cruz I-N-R-I Indre o nome que Pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz quando cuspiam no meu rosto quando me humilhavam quando se cumpriam as escrituras Indre é o nome que custou o preço do sangue guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes meus filhos meu coração bate forte de amor por todos vós eu sou o libertador voltei a este mundo para libertar o meu povo do julgo dos falsos religiosos dos grilhões da idolatria da fantasia e da mentira amo a liberdade por isso deixo livres os seres que amo se voltam é porque me reconheceram e são meus filhos dignos de meu Pai Senhor e Deus se não voltam é porque jamais tiveram parte comigo se vedas em mim alguma coisa ou ato aparentemente faltoso é injustificável o erro não está em mim e sim na maldosa ótica de vossa visão em mim não pode haver erro porque sou puro e vim sem livre-arbítrio a este mundo só para executar a vontade do ser supremo e perfeito que me reenviou e quando ousai julgar-me estarei sendo julgado por ele bendito são os olhos que me veem e veem quem sou bendito são os ouvidos que me ouvem e me reconhecem pela minha voz bem-aventurado sois vós vós que me escutais porque eu só vos falo o que eu escuto do meu Pai que é em mim que a paz seja em todos os meus filhos que venham as perguntas Primeira pergunta de Rick São Paulo Bom dia eu queria saber do mundo como me curar da síndrome do pânico e ansiedade Simples para curar-se da síndrome do pânico e da ansiedade a ansiedade é o tapete mágico no qual o maligno desfila na terra e no corpo daqueles que se tornam ansiosos então para liberar-se é tão simples tão somente adquirir a consciência de Deus de Deus eu disse e não dos deusinhos inventados pelos homens o Deus que eu refiro ao meu Pai que não precisa de intermediário então lá no teu quarto fecha a tua porta e ora ao teu Pai Celeste em segredo como eu ensinei a dois mil anos Mateus 6 em segredo ele vê o que se passa e te abençoa te abençoa para não ter mais ansiedade te abençoa para não ter mais medo porque daí tu tem a simbiose com ele então ninguém pode te atingir e como tu adquires a consciência que a morte não existe que é apenas a continuação da vida então nem medo da morte terás mais pode confiar no Senhor fecha o teu quarto como está escrito em Mateus 6 versículo 6 lá tu invoca ele e sai na rua tranquilo confiante em todas as coisas da vida e esse assunto eu não vou prolongar porque tem mais perguntas ficam todos com a minha paz não tem a língua portuguesa algo significado especial e sim que compre-se uma profecia milenar que eu voltaria no novo mundo e o novo mundo é a América as Américas e o maior país da América do Sul é o Brasil e foi colonizado pelos portugueses que falam essa língua que eu sempre digo ser o neo-aramaico porque a minha língua eu digo neo-aramaico porque porque a língua que eu falava eu esminava então o português inclusive os portugueses falam ligeiramente diferente de nós uma vez o professor até brinco e disse assim mas está tão parecido com o português quando eu falei que era neo-aramaico sim porque a língua que o filho do homem fala agora eu falo também francês falo espanhol mas só que a língua que eu sinto-me bem obviamente é a língua que eu falo desde criança né meus filhos tem em todos a minha base feliz sempre rabi sou casada e quero abdicar do sexo mas meu marido não concorda o que devo fazer? que perguntinha complicada né minha filha casou agora tu tem que pedir ao pai que inspire teu marido né se ele viesse falar comigo eu poderia orientá-lo porque afinal vocês casaram por amor né o amor o sexo é apenas um complemento e para fins proprietários ele pode ser um complemento nada contra só que se você está querendo abdicar do sexo ou seja da prática do sexo e é sincero não é por motivos outros então trata de fazer teu marido me escutar vem me ver daí eu converso com ele e explico como vocês podem viver muito bem juntos sem essa escravidão sem ansiedade não obstante não estou culpando ele nem tu se quiserem continuar praticando sexo faz parte da vida de quem vive lá no mundo no exterior do reino de Deus porque eu não pratico sexo porque Deus me deu poder sobre a carne e já não tenho mais as inquietudes que são inerentes aos seres humanos e os meus discípulos se esforçam bastante para através da oração conseguir a transmutação para mutar e estabelecer a simbiose com o Pai mas quem está lá fora quero aconselhar que tenha muito cuidado antes de dizer assim ah eu não quero mais fazer isto e daí é praticamente certo a ruptura o desencontro pense muito bem ore ao Senhor aprenda a orar o novo Pai Nosso que estava disponível na internet entre o piso.org.br e leve a vida adiante porque é muito difícil de repente você romper a intimidade com o teu marido primeiro pense bem converte com ele tenha uma conversa íntima sincera com ele tenho toda a minha paz e Shain é claro que a fé é maior que qualquer e toda tentativa de satanás de nosso ludibriado mas onde está a Torá? onde está a Bíblia escrita pelos profetas protegidos pelos arcanjos de Deus? a Torá é um nome que sintetiza um conjunto de livros de instrução Torá quer dizer instrução o livro de instruir e a Bíblia que considerar sagrar que para mim é um livro de letras mortas que só meu pai pode dar vida para ela se quem for ler invocá-lo pedindo-lhe a inspiração pedindo-lhe que dê o dom de examinar ela cabalisticamente então a Bíblia é a Torá só que nem todos compreendem pensam que a Torá é um nome fictício o nome imagem é um nome que dá para o conjunto de livros de instrução e como eu disse repito de novo ai daquele que levar a Bíblia ao pé da letra literalmente porque a Bíblia é um livro de letras mortas repleto de fábulas parábolas lendas que devem ser interpretados com a onuência do Altíssimo tem que ser pedido para o pai explicar cada significado porque senão daqui a pouco você vai falar com o jumento e o jumento vai te dizer alguma coisa e tu vai obedecer porque lá na Bíblia está escrito que o jumento deu a instrução então tem que ver o mistério metafórico das palavras que estão nas Sagradas Escrituras a Bíblia é sagrada sim porque ela tem em seu bojo a lei de Deus fragmentada entende porque a lei de Deus completa está no conjunto da natureza no todo no mar nas plantas nos animais na Via Láxia nas Galáxias e a Bíblia ela tentou Deus tentou colocar juntar ali os registros das leis dele tem tudo na minha base Luciano imaginemos dois irmãos gêmeos um nasce muito tímido e o outro totalmente extrovertido essas qualidades já vem do espírito ou é adquirida no momento do nascimento por conta da posição dos astros essa diferença entre gêmeos é a diferença do espírito concernente ao karma de cada um como nem todos os dedos nem um dedo da mão é igual a outro como nasce numa família um inteligentíssimo e outro mais ou menos e outro até jumento é possível sim com comportamento de jumento então sem querer ofender mas se a verdade ofende então seja eu o ofensor sim mas que tem que invocar o pai aquele que não é tão que é desprovido de inteligência ele tem que buscar no pai porque para o pai tudo é possível para Deus tudo é possível então de acordo com a humildade e a necessidade do supliciante ele será atendido e pode sim mudar de vida Meme Plexo o mandamento não pecar contra a castidade precisa ser seguido mesmo nos dias de hoje? é que se ver o que é pecar contra a castidade é foi muito mal interpretado muito mas muito mal interpretado esse termo não pecar contra a castidade a castidade é a pureza e para atingir o estado de pureza irreversível meu pai disse que em regra geral as pessoas passam pelo túnel nebuloso dos vícios das misérias claro os espíritos mais evoluídos os espíritos que já tem muitas reencarnações e que já não precisam passar por isso não passam mas se não em geral é justamente assim porque como o lótus nasce do lodo da lama um espírito grande às vezes ele tem que tomar um banho na lama assim para depois enxergar deslumbrar a luz a sabedoria é claro que se tem a ocasião se tem a oportunidade de confiar no filho do homem de questionar o filho do homem e aprender através das lições que o filho do homem dá ele pode se escapar desses buracos negros assim como alguém que vê um indivíduo tropeçar enfiar o pé num buraco e quebrar o pé e diz não eu não vou botar meu pé ali né passa de largo assim também aqueles que falam com o filho do homem conversam comigo e eu explico o que está certo e o que está errado e confia em mim sabe discernir inspirado pelo pai ele pode se esquivar não é obrigado a pegar os vícios atuais não é obrigado a pegar AIDS não é obrigado a pegar um monte de doenças que estão espalhadas aí pestilências que eu mesmo anunciei há dois mil anos e reiterei ainda pouco no início da minha dissertação então pode-se escapar agora aqueles que estão à mercê ainda dos instintos bestiais aflorados tem que sim passar aí o pecado da castidade daí é uma coisa assim como é que eu diria que não tem sentido a palavra muito se usa as palavras pecar cuidar não pegue contra a castidade ninguém é casto ninguém é casto perentoriamente definitivamente se não tiver a proteção lá de cima e uma pessoa que foi muito pecadora que se sujou basta na lama pode se tornar casta assim com mais segurança e mais irreversibilidade do que aquele que nunca foi porque quando ele descobre todas as sujeiras do mundo como foi o caso do filho do homem que vos fala aí compreende discerne e há dois mil anos também estava previsto sobre isto em Isaías 7 versículo 14 que eu tinha que comer manteiga até aprender a separar o mal do bem ou seja me lambuzar e dos 13 aos 30 anos foi o que eu fiz conheci as misérias do mundo para poder depois vencer o mundo por isso está escrito na bíblia eu venci o mundo por que eu disse que eu venci o mundo se eu não tivesse a merced do mundo então essa agora nem todos são obrigados tem algumas pessoas que se equivocam e dizem não eu tenho que fazer exatamente tudo que ele fez então tem que ser crucificado também não não é obrigado a passar por tudo que eu passei basta ser inteligente suficientemente para me ouvir e assimilar o que ensino da parte do meu pai eu vou dar ocasião de responder as outras perguntas eu tenho todos o meu pai Montes quem tem doenças como bipolar esquizofrenia e ataques epiléticos o que quer dizer espiritualmente? ataque epilético são várias perguntas mas eu tenho que responder sim ataque epilético é um encontro de dois espíritos que tem o mesmo nível de poder e um quem invade um não tem corpo quem invade o corpo do outro é uma alma penada querendo tomar o corpo do outro e o outro existe porque ele é o dono do corpo e na colisão o corpo cai e daí fica babando toda aquela coisa que é produzida pelo espírito que vem de fora alma penada bom então fique com essa pergunta na mão vamos pegar uma por uma então essa parte é concernente a epilepsia que esse assunto levaria mais tempo para eu explicar como é que eu descobri tudo mas vamos lá a outra pergunta são várias uma só bipolar esquizofrenia e ataques epiléticos bom esquizofrenia a maior parte da humanidade é esquizofrênica infelizmente maior parte só que vou levando esquizofrenia o que quer dizer claro dizem que eu sou é alguém que acredita em alguma coisa revive rigorosamente alguma coisa que não tem sentido uma coisa abstrata por exemplo acreditar que eu subi para o céu de cano e osso onde o ar não tem ar para espindar onde não tem a temperatura confina 273 graus céus negativos é esquizofrenia é isso é um caminho para esquizofrenia acreditar também que Deus tem mãe sendo que ele é o supremo criador único ser incriado único eterno único ser digno de adoração e veneração onipresente onisciente onipotente único senhor do universo não pode ter mãe porque ele é o único ser incriado ele é que criou tudo então não tem mãe então é claro que é um equívoco eu não quero ofender ninguém mas a verdade ofende haja visto que nessa data atual hoje tem muita gente pensando que rejando e tem muitos que tem prazer em me ver recrucificado de novo crucificado lá nas Filipinas tem pessoas que se autofragelam de propósito com pregos e tudo isso é esquizofrenia porque quem vive de passado é museu eu estou vivendo aqui presente os meus seguidores meus filhos estão de olho em mim agora e no futuro eles estudam a história do passado compreendem que houve tudo no passado mas não vão ficar querendo morbidamente assistir de novo a crucificação para isso já existisse existem os filmes bom então esquizofrenia e muitas outras coisas ainda que uma pessoa desvia que foge da realidade uma pessoa que não pisa com os pés da terra que vive delirando viajando num pote de maionese esses são esquizofrênicos e eu cuido deles eu faço o possível inclusive teve casos de pessoas que vieram aqui em estado grave e que eu até pude ajudar mas depende dos parentes também se os parentes ficam oficializando rotulando o indivíduo esquizofrênico eu não posso fazer a mesma coisa agora se os pais querem que o filho saia aí eu posso ajudar olha o outro item ataques epiléticos já dei bipolar quem diz bipolar filhos é dois bi é dois né dois poros né tem uma pessoa ela estava vivendo a vida normal dela e tal a mulher é induzida ela é atacada por uma força externa alguém a induz a mudar de religião sabe e daí ela se ela não se ela tem uma convicção dela plena e ela é sujeita submetida por alguma força externa maligna ela sofre um ataque bipolar eu tive vários casos aqui inclusive que eu ensuro e é alimentado geralmente pelos parentes pelo ambiente social aí ela tem bipolar aí pronto qualquer coisinha que quiser ela é um petit bipolar não é só mulher não tem homem também então eu tive vários casos que eu já cuidei pessoalmente mas eu só posso cuidar daqueles que querem ajuda se a pessoa gosta tem umas pessoas que eu conheci inclusive tem uma que ia viajar num barco e eu até avisei o acompanhante para cuidar porque dentro do barco pode ter um navio poderia ser ali que iria ser refém para o resto da vida da bipolaridade da pessoa daí ele me agradeceu era uma pessoa da área de comunicação e ele foi prevenido para essa viagem e ele viu durante o transcurso da viagem em alto mar que deveria do que eu falei tinha sentido então é isso bipolar é a colisão uma pessoa que leva a vida x ou um ideal seja o que for e depois ela é invadida por forças externas digamos assim que ela é abduzida por uma força externa aí ele para na véspera de tombar de ceder ela tem esses piquis esses ataques espero que compreendam se alguém precisar de uma coisa dessa uma orientação não dá para ficar todo o tempo falando disso pode vir seja bem-vindo que o senhor Deus meu pai vai inspirar e começa aí outra coisa diz aí a ciência diz que não tem cura bipolaridade esquizofrenia só que aí é que está porque a ciência não pode curar porque o problema é espiritual as doenças transcendentais chamadas psicossomáticas a ciência médica não pode curar porque ela transcende então eu eu não sou curandeiro eu sou filósofo mas eu ensino a lei divina e um indivíduo que adquire o conhecimento sobre a lei divina ele pode sim restabelecer a dignidade o equilíbrio e começar recomeçar uma nova vida é isso feliz Rabi devemos orar o novo pai nosso e em seguida pedir o que necessitamos ou Deus já sabe o que precisamos Deus sabe tudo Ele é onipresente oniciente e onipotente só que façamos de conta eu vou explicar melhor para ti como é o nome dele feliz feliz porque seja muito feliz então aí Deus sabe tudo mas vamos fazer uma simplificar a coisa para você compreender meu filho e quem tiver me ouvindo porque é necessário orar não orar como de lado de rosário fica o dia não três vezes ao dia é o ideal de manhã de meio dia e de noite se possível então daí olha só uma coisa Deus sabe tudo então digamos que tu estás morando na África e teus parentes sabem que tu estás lá sabem que tu és parente deles né e sabem como é que é a tua vida e tudo né e sabem a tua condição econômica eles sabem tudo mas digamos que lá na África tu estás lá de repente surge uma situação em que tu queres pedir uma coisa a mais dos teus parentes digamos que tu fosse estudar lá né e tu estás tudo arrumadinho da tua vida lá apartamento tudo certinho essas coisas que fazem muitos jovens de hoje como é que é intercâmbio intercâmbio mas daí teu parente aqui no Brasil saber que tu precisa comprar digamos um aparelho que conserve o teu estudo que tu fosse programar bem mas só que tem alguma coisa que tu precisa comprar lá para melhorar o teu estudo para tu poder avançar nos teus estudos então tu precisa ligar teu parente aqui teu genitor tua genitor teu progenitor ou progenitor ou teu irmão seja quem for a pessoa que está com o poder econômico aí tu liga para cá escuta meu irmão ou meu genitor eu estou pensando o professor disse que eu preciso comprar esse livro a mais ou isso que não está dentro do meu programa né daí o teu parente que sabia de tudo que sabia o que fosse fazer lá sabia tuas condições econômicas diz ah muito bem pode deixar que eu te mando eu vou comprar aqui às vezes uma coisa que nem tem lá pode deixar que na semana que vem chega lá então assim muito mais importante do teu parente é Deus é muito mais poderoso é Deus sabe tudo sim mas para tu conseguir uma coisa que é importante para ti tu tens que pedir peça e se voltará eu já disse eu dois mil anos e busque e encontrarei agora se tu precisa e é uma veemente necessidade e pede sabes pedir para o pai ele te atende e ele vai te atender se ele vê que isso é o melhor para ti se tu pede uma coisa que vai ser para comprar droga ou alguma coisa que não é para o teu bem tu não vai ser atendido porque o pai é bondoso generoso misericordioso e amoroso ele cai bem dos filhos tem todas a minha paz pessoal vamos para um breve intervalo já voltamos voltando com o nosso programa pessoal e a próxima pergunta é de Milton Lucena Inri como identificamos se uma religião ou doutrina tem Deus e algo bom a nos oferecer descubra Deus no teu interior busque ele e daí todas as religiões são interessantes folcloricamente falando todas podem levar ao caminho de Deus desde que tu descubra ele aí tu vê que aqueles que ainda precisam de religião ainda estão caminhando estão procurando agora Deus não precisa de religião porque como Deus é onipresente onisciente onipotente ele vivifica cada célula do teu corpo e cada partícula do teu sangue então como eu ensinei a dois mil anos rei ter uma vez mais tu queres ter contato com ele ou com o dono da religião se tu queres ter contato com ele meu pai que é teu pai meu Deus que é teu Deus tu vai lá no teu quarto fecha a porta como ensina dois mil anos Mateus 6 versículo 6 e lá tu invoca ele sem ninguém de intermediário pai eterno inefável conforme o novo o pai nosso que ensina o novo pai nosso lá invocando tu sentirás a presença dele as emanações estabelecerás estabelecerás a simbiose com ele e perceberás que não precisa de ninguém para intermediar tua intimidade com ele então religião é como muleta para quem não consegue andar cadeira de roda para quem não então precisa da religião agora os filhos de Deus eu já ensinei há dois mil anos eles invocam o pai vamos lá ver olha só ó pai eterno inefável Deus infalível criador do universo santificado seja teu nome seja feita a tua vontade assim na terra como no céu graças te dou pelo manchar que emana de ti aparta-me dos erros ilumina-me para que eu te sirva sem equívocos glorificando-te hoje sempre ó pai por onde olhos abertos em direção ao infinito para te conectar com o pai este é o novo pai nosso porque no antigo pai nosso eu ensinei que deveria venha a nós o vosso reino agora o reino dele já está instituído na terra a sede é aqui na nova Jerusalém do Apocalipse 21 Brasília Distrito Federal capital mística do mundo então tu invocas o pai e pronto agora nada contra as religiões agora já acostumei com a ideia de que eles tem que sobreviver eles tem que cobrar brismo tem que vender sacramentos agora não dá mais a máquina está montada e só tem que ver quem é que vai ser atropelado quem é que vai aceitar se submeter à máquina agora os filhos de Deus eles não querem intermediário os filhos de Deus eles querem falar diretamente com o pai é a mesma coisa meus filhos voltando esse negócio de religião se você precisa falar com uma autoridade digamos que você precisa falar com um general e ele te dá acesso pode falar diretamente com ele porque ele vai falar com o soldado que vai dizer que tem que falar para fazer a tua petição ele manda falar com o cabo que manda falar com o sargento que manda falar com o tenente que manda falar com o capitão que manda falar com o major que manda falar coronel para depois chegar no general por que se pode falar direto o general quanto mais o pai celeste que é onipresente que vê tudo que tu fazes porque ele verifica cada célula do teu corpo cada partícula do teu sangue então tu invoca ele porque o infinito vai lá tu olha para cima mesmo que tu estiver no quarto tu tem que transcender esse teto do quarto quando tu invocas ele vislumbrar o infinito que é a tua conexão com ele e sentirá no teu corpo as energias sublimes insubstituíveis emanadas dele se possível se tu tens saúde física a joelha aqui diante dele lá sem testemunho não precisa fazer hipocrisia para mostrar para os outros que tu és religioso não a joelha só diante dele ele vê e te abençoa tenho todos meus filhos a minha paz Márcio é verdade que você fala com Jesus engraçado você sabe que uma vez falei com Jesus ele 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 fabricava ele era corretor né a única vez que eu falei com Jesus que eu me lembro ele era corretor de uma fábrica lá em Curitiba ele tinha que fazer uma alteração na Toyota que me transportava fábrica de baú fábrica de baú né então eu tive que falar com ele ele veio lá todo eu sou Jesus então falei com ele né daí até servir para testemunhar quantos Jesus tem na Terra no caso desse era um corretor né depois tem Jesus açougueiro Jesus até gigolô já vi Jesus cafetão tem todo tipo de Jesus só que eu só falo com meu pai em termos de coisas transcendentais então esse Jesus que com quem eu falei uma única vez era corretor corretor de uma empresa eu não vou nem citar o nome da empresa não posso fazer merchandising né mas fizeram um bom trabalho e daí então a única vez é verdade falei sim com ele mas que o nome era um sujeito até bem obeso bem espadaúdo obeso e bem até meio arrogante porque ele chegou e disse eu sou Jesus muito bem eu sou Irre se o nome novo é Irre foi isso que meu pai me deu um novo nome I-N-R-I Irre não é Irre é Irre com I que quer dizer Jesus nos arenos rex iu de oram e também quer dizer água, terra, fogo e ar em hebreu então tá bom tá explicado então só falo o único que eu obedeço ao meu pai ensino meus filhos a falar diretamente com ele tá que esses Jesus que tem por aí inclusive que eu disse orai vigiai que ninguém vos engane porque falsos cristos falsos profetas virão em meu nome meu nome é antigo Jesus e em nome de Jesus aleluia sangue de Jesus tem poder que se chanta rei o liso que se vende em sacramentos tudo em nome de Jesus ainda bem que meu pai me livrou dessa me deu um nome novo como está escrito em Apocalipse 3 versículo 12 que eu portaria com o nome novo Inri o nome que eu paguei com o meu sangue na cruz tenho todos a minha paz meus filhos Ironte Inri hoje facilmente vemos diversas pessoas comendo carne na sexta-feira da paixão isso também faz parte do processo de perda de legitimidade da igreja católica? é até porque é um absurdo deixar um dia de comer carne para os outros dias comer são coisas sem nexo né outro deixa de comer cadáver de vez consciente porque se deixa de comer cadáver de vaca de galinha de peru etc porque adquire-se a consciência que o animal quando ele é sacrificado quando ele é assassinado ele na hora da agonia da morte na hora da passagem do espírito que o espírito sai do corpo fica uma energia que vem na carne que gera ansiedade quando a pessoa come aquela carne do animal assassinado porque ele tem todos os animais que se movem sobre a terra tem espírito então o espírito é que na hora de sair o espírito que ocorre esse fenômeno de agonia que é transportado na carne já não acontece a mesma coisa com o peixe porque ele não tem espírito tem o peixe há quem diga ah mas o peixe ele tem sangue mas só que o sangue dele não alberga espírito ele então não tem essa agonia ele pode ter agonia inclusive da árvore quando tu corta ela com a motossera só que não emana não condensa energias negativas para te tornar ansioso espero que compreendem isso o restante está tudo na minha parte em retiço com dor com ver quem quiser pode ver tem mais de 300 perguntas lá respondidas e pode ir compreendendo o significado das palavras que falam da parte do meu pai na verdade se Adão e Eva mas Deus já sabia não importa o nome Adão e Eva pode ser Adan Carmon Adão Virago não importa eu estou até de dois primeiros seres masculino e feminino que desobedeceram desobedeceram a ordem de Deus a ordem que ele deu mas que ele sabia que iam desobedecer então o plano dele seria assim se não tivessem desobedecido mas ele sabia que iam desobedecer então sempre de novo os outros irmãos por isso que ele disse agora parirás com dor os outros irmãos que eles teriam viram da mesma forma que eles vieram esse negócio de parir de reproduzir de procriar continuaria sendo a serviço dos primatas os macacos que continuariam vindo sem rama então a terra seria controlada não teria essa explosão demográfica entende? porque daí eles não iam ter mas isso estava previsto o senhor sabia que isso ia ser assim mas ele para poder ensinar a lei para os filhos dele é que ele disse no coma dessa árvore que é o sexo a árvore da vida a árvore que está no paraíso de Deus é o sexo porque quando você não pratica o sexo e não precisa praticar você volta para o paraíso porque tua cabeça volta até um paraíso e é por sexo que tu fica com ódio de ter irmão com inveja ter irmão de uma mulher mais bonita que tua essas coisas todas tudo estaria livre no plano consciencial se não tivessem feito mas ele como sabe tudo sabia que iam fazer então por esse motivo não é possível dizer que se não fizesse estava previsto ele sabia mas só que para ele poder aplicar a lei para ele poder instruir os filhos dele é que ele estabeleceu essa proibição para que depois ele não dissesse ah mas por que tu não me avisou que eu ia ter que trabalhar para sustentar meus filhos por que que tu não me avisasse que eu ia parir com dor então ele avisou né da mulher não pode reclamar que tem dono parto hoje em dia faz cesareano e daí fica às vezes também com problemas então ele avisou aí tu ganharás o pão com o sol do teu rosto por que porque na floresta na natureza os macacos não precisam trabalhar então os descendentes dos macacos continuariam porque não haveria explosão demográfica que o que polui a terra são os humanos os humanos que fabricaram plástico bomba atômica essas coisas que poluem aí eu viver sempre na vida primitiva que aliás eu consegui nessa minha encaração experimentar um pouquinho da vida primitiva porque eu não era pequeno eu ainda andava de carroça né ia da estação da casa dos meus progenitores até a estação de trem de carroça então eu podia ver eu mesmo boleava o cavalo então eu podia experimentar um pouquinho dessa maravilha que era a vida primitiva natural já intermediando já chegando ao trem já chegando nos primeiros veículos meus avós meus progenitores disseram que levaram um susto tão grande quando viram o primeiro carro um Ford Bigode que eles subiam num barranco e disseram meu Deus uma carroça sem cavalo para ver como eles eram ingênuos puros dos antigos lá em Santa Catarina os primeiros veículos que vieram tem toda uma história que eu reencarnei lá em Santa Catarina naquela pequena aldeia simpática que hoje já tem estado de cidade chamada Inaiar mas naquele tempo era uma aldeia assim tem gente que fica brava ah você disse que eu sou um aldeão você disse que eu sou um aldeão eu nasci numa aldeia sim hoje é uma simpática cidade mas era uma aldeia ela tinha um comportamento se alguém estudar melhor o significado lógico da palavra aldeia vai compreender que não é uma aldeia de índio tem uma pessoa ah aldeia não a aldeia não é necessariamente ali a aldeia é um lugar uma cidade pequena que não tem os recursos de uma cidade grande imagina lá só tinha uma pracinha que era chamada Praça da Bandeira não tinha asfalto nem nada e o povo se reunia naquela pracinha e a história é cumprida tenho toda a minha paz minhas filhas Meme Plexo por que na Bíblia não se fala o que aconteceu com você dos 10 aos 30 anos? até eu acabei de citar isso mas é bom que perguntem sempre de novo é dos 13 aos 30 anos que a Bíblia não diz o que fiz ou destino mas ela deixa uma pista para aqueles que estudam ela com a ajuda de Deus em Isaías 7 versículo 14 onde está escrito assim inclusive com o nome de Emmanuel eu vivi dos 13 aos 30 anos experimentando as misérias do mundo que eu só assumi o nome de Jesus depois que fui batizado por João Batista então por isso que está lá escrito assim uma virgem dar à luz a um filho e ele será uma virgem uma moça depende da tradução e se chamará Emmanuel e comerá manteiga e mel e nas traduções mais antigas comerá leite e coalhado e mel até que aprenda a separar o valor bem quer dizer leite coalhado porque é leite e arazeno e mel que é doce conhecer as coisas boas e ruins para poder se separar e se eu não tivesse vivido toda essa experiência no mundo profano dos 13 aos 30 anos eu não teria conhecimento eu era puro e ingênuo mas eu menos pecado nas misérias do mundo induzido conduzido sem livre-arbítrio pelo meu pai para poder compreender por isso que quando disseram Madalena de Andemí e disseram assim essa mulher foi apanhada agora mesmo em adultério Moisés na lei diz que apedregemos essas tais que diz estulongo se eu não conhecesse as misérias do mundo eu ficaria sem chão e não saberia como impedir que ela fosse assassinada mas como eu sabia que todos pecavam porque eu vivi no meio deles eu me misturei com eles antes então eu sabia que todos pecavam então eu disse aquele de vós que estivesse em pecado que atire a primeira pedra todos pecavam cada um jogou sua pedra no chão e foi embora ainda disse assim e onde estão os que te acusavam mulher ninguém te condenou e eu disse não então também não te condenarei vá e não pequeis mais claro eu sabia que ela ia obviamente continuar levando a vida dela naturalmente e depois acabou me seguindo ninguém é obrigado a crer mas eu estou vendo o que meu pai me mostrou depois do jejum que ele me explicou porque que eu tinha que conhecer as milhares do mundo me mostrou porque que está previsto na bíblia que eu ia comer manteiga e mel ou leite e qualhar e mel até separar o mal do bem por isso que eu digo mas não é leite não era leite que eu comia do monjo da vaca leite e qualhar e sim os conhecimentos que eu tinha que adquirir os conhecimentos azedos porque naquele tempo uns traduzem a bíblia como manteiga porque naquele tempo se fazia a manteiga partindo do leite e qualhar que é azedro e o mel que é doce bom quem quis compreender como eu disse a brindade quem tiver olhos para ver vê quem tem ouvidos para ouvir ouve e quem tem o dom de assimilar minhas palavras assimila que Deus os conserva e os ilumine sempre lhes conceda o dom de assimilar o que lhes falo tem em todos a minha paz Luciano Inri já ouviu algo sobre a nova ordem mundial um grupo minoritário que dizem manipular o mundo de forma que construam um dia no futuro um único governo para o planeta tem algum fundamento? tem mas ninguém consegue dominar o mundo organizar o mundo controlar o mundo sem a doença do Altíssimo porque o senhor é o único presente e o único potente ele é o todo poderoso se alguém conseguir organizar alguma coisa desta é porque o senhor permitiu é porque o senhor consentiu inspirou e se for para dominar o mundo para o bem para acabar com todas essas horrorosas coisas que estão acontecendo aí se for para depois da hecatom nuclear que é inevitável poderem ficar assim bem é porque o senhor permitiu Fael Lau nos conta a respeito do dia 21 de dezembro desse ano dizem que o mundo vai acabar nessa data por favor preciso saber disso porque dependendo do que ele me responder vou fazer várias contas e não vou pagar Henrique estou seguindo você tenho 20 anos queria ser seu discípulo olha aqui filho para ser meu discípulo tem que me conhecer pessoalmente tem que passar por todo um processo de triagem e conhecer toda a minha literatura e que me conserve mas o mundo vai acabar assim nessa data que falaste para todos aqueles que morreram naquele dia inclusive o mundo já se acabou para muitos esse ano eu tenho notícia a Miriam mostrou até o nosso querido e saudoso Chico Anise deste mundo já partiu até mais o Milor Fernandes enfim todos tem muitos que partiram nesse ano para eles esse mundo acabou depois eles voltam para o outro vão reenganar então agora dia 21 de dezembro que eu posso falar vai se acabar assim porque alguém vai morrer nessa data milhares de pessoas vão morrer no mundo inteiro para essas milhares de pessoas o mundo se acabará Miguel Cavalgadura qual é mais perigosa do encarnado ou desencarnado o desencarnado não é cavalgadura ao contrário ele monta numa cavalgadura para poder circular na terra as chamadas almas penadas elas não são cavalgaduras porque elas não tem quatro patas enfim nem são bípedes nem quadruples são sem corpo então elas precisam montar numa cavalgadura para fazer as obras então cavalgadura só é quem tem corpo de carne e osso aí muitas pessoas às vezes vão num bar com uma inocente caipirinha e saem de lá cavalgadura porque um espírito que está lá de plantão sobe nela e para sempre vai ficar montada outros vão numa igreja e aleluia sangue Jesus tem poder e um espírito que está lá de plantão monta nela e mandira cavalgadura ou evangélico como quiserem e assim também outros vão num centro espírita porque o centro espírita bem diz o nome é um centro onde tem muitos espíritos esperando muitas almas penadas para encontrar um corpo vão lá por curiosidade a curiosidade às vezes é terrível e voltam lá cavalgaduras chegam em casa mudam os hábitos às vezes tem um surto de uma necessidade de mudar de cidade de emprego porque o espírito que se acupostou não quer morar naquela casa não quer aquele emprego e daí muda totalmente a vida da pessoa eu tenho um filho lá no Portugal que foi num desses lugares e ele era profissional de informática tinha seu automóvel era mestrado em informática tinha uma bela casa morava enfim vivia era um chonó na família saiu de um lugar destes começou a desenhar coisas nas árvores botar bilhetinho nas árvores vendeu o carro dele largou o emprego trabalho e até hoje vive parasitando as custas da família que de repente acham que ele é um semideus mas só que não faz mais nada não trabalha depende das custas então quando a pessoa sobra uma mudança de repente porque ela virou cavalgadura vídeo show mestre o senhor pode nos contar hoje uma piada o senhor conta muito bem que interessante nesse vídeo show sempre porta piada sempre de novo de novo é muito sério o assunto que estou fazendo fazer um pequenino intervalo e daí era para terminar fazer um pequenino intervalo veio e volto e vou me despedir pessoal agora a gente vai falar piada é mas em seguida eu pedi ao pai vou me despedir passar a minha mensagem final essa piada só porque ele pediu porque eu achei muito engraçada mesmo que disse que um cidadão falou para o amigo dele minha sogra morreu daí o amigo disse assim ele disse para o amigo escuta que eu não sei o que faço se eu vou para o trabalho ou vou para o velório para o inteiro daí o amigo disse olha primeiro o trabalho depois a diversão quer dizer eu amava muito a sogra mas aqui tem sogras que se fazem amar tudo é a colisão o conflito das gerações ou a mãe a sogra que não entendeu que o filho cresceu ou que a filha cresceu e daí ela começa uma nova família então se ela soubesse adotar eu quero dar um conselho para as sogras para as mães que serão sogras da manhã olhe para o teu futuro gênero ou para a tua futura nora não como inimiga ou um inimigo e sim como um filho uma filha em vez de perder tua filha tu ganhas um filho em vez de perder teu filho tu ganhas uma filha e assim a única forma de conviver bem entre gêneros e sogros é esta agora se tu olhar para ele como um inimigo ou para ela então não vai dar certo lembra-te que um dia tu também foste nora ou gênero então pense nisso é uma maneira de eu conheci alguns raros seres humanos que tiveram essa brilhante ideia de assumir o filho o gênero como um novo filho vai ser muito raro tentação muito grande manter a posse porque a mãe que o pai que o gênero que acha que são donos do filho da filha sofrem muito quando a mãe natureza demanda que haja a ruptura então é isto eu vou dizer ande me despedir e ande pedir a benção a todos que continuo na luz do meu pai senhor e deus que é em mim amando todas as criaturas que se movem sobre a terra sem exceção obviamente dentro da eterna e divina lei da igualdade que consiste unicamente em distribuir-se desigualmente a desiguais na medida em que se desigual e como nós estamos vivendo um período assim em que todo mundo fica pensando em místico em coisas religiosas para aqueles internautas que por exemplo chegaram agora e eu pedir a benção eu digo mais uma vez quando nas horas de íntimo desgosto o desagento te invadir a alma e as lágrimas se aflorarem os olhos busca-me eu sou aquele que sabe sufocar o pranto e estancar as lágrimas quando te julgares incompreendido pelos que te circundam e vires que em torno a indiferença recrudece acerca-te de mim eu sou a luz sob cujos raios se aclaram a pureza de tuas intenções e a nobreza dos teus sentimentos quando se te extinguir o ânimo para arrastar as vicissitudes da vida e te achares na iminência de desfalecer chama-me eu dou a força capaz de remover as pedras dos caminhos e sobrepor-te as adversidades do mundo quando inclementes te açoitarem os vendavais da sorte e já não souberes onde te dar a cabeça corre para junto de mim eu sou o refúgio em cujo seio encontrarás barilha para o teu corpo e tranquilidade para o teu espírito quando te faltar a calma nos momentos de maior aflição te julgares incapaz de conservar a serenidade de espírito invoca-me eu sou a paciência que te faz vencer os transes mais dolorosos e triunfar nas situações mais difíceis quando te debateres nos paroxismos da dor e tiveres a alma ulcerada pelos abrolhos dos caminhos grita por mim eu sou o bálsamo que cicatriza as chagas e diminora os padecimentos quando o mundo te iludir com suas promessas falazes e perceberes que já ninguém pode inspirar de confiança vem a mim eu sou a sinceridade que sabe corresponder a fraqueza de tuas atitudes e a excertitude de teus ideais quando a tristeza e a melancolia te povoar no coração e tudo te causar aborrecimentos clama por mim eu sou a alegria que te insufla um alento novo e te faz conhecer os encantos do teu mundo interior quando ouro a um se oferecer em os ideais mais belos e te sentires no auge do desespero apela para mim eu sou a esperança que te robustece a fé e acalenta os sonhos quando a impiedade se recusar revelar-te as faltas e experimentares a dureza do coração humano procura-me eu sou o perdão que te levanta o ânimo e promove a reabilitação do teu espírito quando duvidares de tudo até de tuas próprias convicções e o ceticismo de avassalar a alma recorre a mim eu sou a crença que te inunda de luz o entendimento e te reabilita para a conquista da felicidade quando já não provares a sublimidade de uma afeição sincera e te desiludires dos sentimentos dos teus semelhantes aproxima-te de mim eu sou a resignação que te ensina a olvidar a ingratidão dos homens e a esquecer a incomprensão do mundo quando enfim quiser saber quem sou pergunta ao riacho que murmura ao pássaro que canta a flor que desabrocha a estrela que cintila ao moço que espera ao velho que recorda eu sou a dinâmica da vida a harmonia da natureza chame-me amor o remédio para todos os males que te atormentam e eu somos uma só coisa eu sou a luz do mundo a verdade é a vida eu sou o caminho ninguém vem ao meu pai se não por mim antes de ser crucificado disse pela minha voz o meu rebanho me reconhecerá voltei como havia prometido para no cumprimento das escrituras julgar a humanidade e instituir na terra o reino de meu pai senhor e deus formalizado pela solst a solst a minha nova e única igreja a formação de um só rebanho e um só pastor sou adão primogênito deus que reencarnei com noé abrão moisés david etc depois como jesus e agora como inri inri é meu novo nome inri é o nome que paguei com meu sangue na cruz reitero uma vez mais o nome que pilatos escreveu acima de minha cabeça quando eu agonizava na cruz quando cuspiam no meu rosto quando me humilhavam quando se cumpriam nas escrituras inri é o nome que custou o preço do sangue guardai-o em vossas cabeças e sereis fortes e felizes meus filhos meu coração bate forte de amor por todos vós agora meus filhos todos aqueles que precisam e até os que não precisam podem ficar atentos que eu vou pedir ao pai a benção ó pai eterno e inefável Deus infalível criador do universo das culminâncias do teu reino do trono do teu poder do alto do qual teus olhos temíveis tu te descobre tudo bem abençoe teus filhos com saúde luz e justiça porque tua é toda glória para todos sempre ó pai que a paz seja com todos meus filhos até sábado e até sempre pessoal tenha uma excelente semana até sempre